Glória a Deus Adorador É tudo o que eu sou Adorador Assim Deus me formou E quem poderá Calar a voz de um coração Se eu subir aos céus Eu sei que lá estás Se eu mergulhar No mais profundo mar Nunca poderei Me ausentar Do Teu olhar Tu és o Deus que me sonda Tu és o Deus que me vê Não tenho todas as respostas Mas de uma coisa sei Por toda minha vida Te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Um adorador Não existem prisões Que contenham A voz de quem Te adora Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar O adorador Não existem prisões Que contenham A voz de quem Te adora Te adora Te adora Oh Senhor Se eu vencer Te adoro Se eu perder Te adoro Se eu subir Te adoro Se eu descer Te adorar É o meu Cacê Minha força Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor Nada pode calar Uma dor Nada pode calar Nada pode calar Um adorador Não existem prisões Que contenham A voz de quem Te adora Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Um adorador Não existem prisões Que contenham A voz de quem Te adora A voz A voz De quem A voz de quem Adora A voz De quem Te adora Senhor Senhor Aleluia Glória a Deus depth Até a próxima Bom dia A voz